Prefeito, boa tarde, tudo bem? O senhor quer falar aqui sobre esse trabalho aqui? Então, o senhor tá fazendo aqui uma movimentação, né? Qual que é esse trabalho aqui? O senhor tá limpando aqui para as águas pluviais? O senhor tá fazendo aqui uma limpeza na rua, águas pluviais? O que se trata? Limpeza. Limpeza? Limpeza. Não pode fazer limpeza? Não sei, Prefeito. Eu só vim perguntar para o senhor o que o senhor tá fazendo. A respeito do morador aqui, ele alega que o senhor vai contaminar uma nascente, alguma coisa e tal. Vamos ver o que está na lei. O senhor? A Prefeitura tem uma lei que tem que dividir água para cada lado. Há 100 anos a água passa aqui, na rua. Ele trancou duas vezes, a terceira vez que tranca água. O pessoal dá dofo, maior suprimento, a casa cheia d'água e aqui não pode. Não, eu tô filmando. O senhor tá mostrando, então. Me chamou a atenção porque o senhor tava filmando e aí eu tô vendo. Dá uma olhada, mano. Isso é legal? Você tem que fazer as coisas certas, fazer certo, faz certo. Sim. Tem documentação aqui? Do que tipo, né? Proteção de imunos sociais? Sim. É assim que funciona? Sim. Na opinião do senhor, essa área aqui não tá documentada? Não conheço, não conheço. Vou ver, vou ver. Só que aqui sempre tem uma saída d'água. Aqui eu tenho transporte de aluno. O bônus já ficou encalhado aqui. Porque a água não pode... A lei é... Sim. Aqui faz um bolsão de água que atrapalha o transporte escolar e os veículos que passam por aqui. O senhor tá fluindo pra que a água siga o caminho? Não tô fluindo nada. A água já passava aí, onde passava. Ah, tá. A água já passava. Houve uma interrupção. Houve 300 mil anos que passam aqui. Certo. Só pra quem tá assistindo aqui, prefeito, entender. Aqui, na verdade, tá juntando um bolsão de água. O senhor tá atendendo reclamação aqui do pessoal do transporte escolar e dos motoristas que passam por aqui porque foi impedido a água de fluir aqui. E dos moradores da DOF que a água cai tudo embaixo agora. Certo. Não tem que pedir. Certo. A água você tem que pedir. 50% do lado, 50% do outro. Ela não tem como. A água não vai subir. Certo. Então, na opinião do senhor, a reclamação do morador daqui, ela não condiz com a realidade. Ele falou que o senhor tá impedindo aí o nascente e tal, esse tipo de coisa. Nascente? Como assim? A água sempre passou aqui. Quando a pessoa, se é que a pessoa comprou o terreno, ela viu que passava uma água aqui. Só depois que compra, não pode passar mais. Porque o problema de executiva maior é esse. O cidiente compra o sítio e te passava a água. Ele falou, agora não passa mais. Então, me dê uma alternativa. Me ajude. Não é justo os moradores da Adolfo Antônio Pires receber toda a água agora. E aqui é uma baixada. Olha isso aqui, ó. Tá certo aqui? Tá bonito, hein? É assim que se faz com a mata? Tá certo. Primeiramente, houve uma subtração de árvores aqui, olha só. Uns cortes. Na qual o prefeito falou que já vai ser averiguado pela Secretaria do Meio Ambiente e obras para ver se está tudo ok. Porque a água que flui dessa rua foi impedida pelo morador de seguir o seu fluxo normal. Atingindo até agora os moradores da rua Adolfo Antônio Pires, onde está sendo realizada uma obra. E esses moradores daquela rua vêm sofrendo há um tempo. É isso, prefeito? Tranquilo, então. Tranquilo, é claro. Direto de igualdade. Eu, quando dizia que ele fechou, eu falei, não fecha ali, vamos conversar. Cheguei aqui de mar fechado. Fecha de novo. Botou o carro para impedir agora. Ali é passar o diálogo. Faz uma garagem. Se isso, o diálogo existe. Mas vamos dialogar até olvidar. Agora. Ninguém está acima da lei. A água tem que passar para algum lugar, senhor. Esse fluxo da água já é um fluxo natural. Ela não vai atrapalhar nada, né? Passa 300 anos aqui. Tá certo, então. Tá vendo? Ele já vai, o outro baixa, o outro fica quando a terra limpa. Tá vendo? Tá certo. É complicado. Você entende como é que é? O senhor joga para um lado, um reclama. O senhor joga para o outro, o outro reclama. Deixa no meio. Tem a reclamação de todos. Vamos ver. A vida do prefeito não é fácil, não, hein? Não é. Sério. Já tinha conversado. Não feche a água. Deixa a água fluir. Não, agora. Faz uma caralho. Vou colocar o carro para a gente de água passar. Tá aí. É só registrar. Não precisa falar mentiras. Está registrando. Está sendo mostrado aqui.